Fala aí pessoal, beleza? Voltando aqui com a série de Assassin's Creed pro canal pessoal Agora nós vamos continuar a nossa parte da missão do Romulo Deixa eu só reajustar aqui pessoal, que eu tô achando que tá meio torto Deixa eu ver Não... Pera aí pessoal Acho que assim vai dar certo Espera aí Tô achando muito torto pessoal essa televisão Bom, eu acho que agora está bom aí pra vocês Eu não quero deixar muito torto Apesar que já fica torto né pessoal Então nós vamos continuar aqui Eu parei aqui em cima pessoal Pra começar Pra pegarmos a última pena Aí 10 plumas Em memória Pra quem não conhece Essas plumas aí Essas plumas são do Assassin's Creed 2 Esse é a versão do 2 né O Brothers Brotherhood aí Pera aí pessoal Foi mal aí pessoal? Aí Agora vocês conseguem Vai até a parte de cima Bom Lucas, então o que vamos fazer hoje? Vocês devem estar se perguntando Nós vamos Pra platinar o jogo completo aí Nós vamos Terminar a última guarida do Romulo Que eu queria trazer pra vocês nesse vídeo Pegar a armadura Só que quando eu acho que vai ser rápido Essa parte pessoal Nós vamos Focar no sujeito 16 Que ficou preso aí Por meio dos ambientes Então eu espero que vocês Curtam esse vídeo aí Vai ser de uma hora mais ou menos Desculpa por não trazer ontem Vídeos Eu estava com uma Tremenda dor de cabeça Uma dor de cabeça Dos infernos mesmo E não consegui trazer aí nenhum vídeo Pra vocês Mil desculpas Eu vou tentar focar só no Assassin's Creed de hoje Amanhã eu vou trazer O O O nosso O Resident Evil Vamos tentar fazer Um ou dois vídeos seguidos Ali do Resident Evil Deixa eu comprar esse lugar pessoal Vai ficando lugares amenos Pra gente comprar aí Também falta poucos lugares Faltam agora cinco lugares Com essa compra aí Pra fazermos Eu pretendo fazer Hoje ainda Também essas compras Vamos terminar aqui O O último bom Esse aqui nós tivemos que encher um paridão pessoal Aquelas fontes que a gente fizemos Foi tudo pra isso aqui Pra fazer esse último Nós vamos Fazer isso aqui A platinagem Falta pouco a nossa platinagem aí Eu esqueci de falar que até o tema aí do vídeo de novo né Ao fim e além Pra fazermos essa platinagem Hoje o pessoal já lançou Assassin's Creed O computador tá cheio Os canais tão cheios Pra acompanhar O jogo Eu vou acompanhar no Luke Salamander Eu diria pra vocês Acompanharem também nesse canal É muito importante esse canal Eu gosto demais desse canal É um canal bom Eu pedi pra vocês acompanhar lá Eu ia ver no zangado Só que eu falei Não, quer saber Eu vou esperar Porque hoje a noite Hoje a tarde A noite de manhã O Luke já lança aí Uma série De Assassin's Creed aí Então Eu estou esperando O Sindicast Pra assistir aí Não vamos terminar né Eu queria terminar Antes De começar O Sindicast Só que não tem como Não perca mais de 10 quadros de vida Ok Então aqui é Quadros de vida Pra gente não perder Então Quer dizer que podemos fazer Bem devagar Este Esta parte aqui né pessoal Vamos lá então Precisamos Ser rápidos Bom Tem que correr agora né pessoal Ai ai Eu não gosto Que coisa que persegue Corre Corre Não Corre pra lá Corre pra lá Isso Isso Ezio Isto Ezio De Tore Devemos matar Al asesino Rômulo Lo ordena No deixeis que salga Victorioso Llevade A este Rômulo Morreu 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 E morreu Dois mortos Sete mortos Aí Traer Su sangre Bom Um quadrinho de saúde Eu perdi pessoal Eu não posso perder Mais de um quadro De saúde Então Mais de Dez quadros De saúde Na verdade né Eu não posso perder Então Vou ficar calmo Aí Acho que agora Eu não vou perder Mais não Vem Venham Venham até aqui Venham Então vamos lá Não preciso correr Tanto então pessoal Posso matar os carinha Bom Vamos lá Ai mano É pra correr pra lá Véio Vai Ezio Vai 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 Não é pra você ficar paradinho Aí sem fazer nada Não Esperadme Salvaos Tome 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 Venha Já era Já era Já era Já era Já era Então já foi todos esses carinha Aí já pro saco Aí Vamos lá Continuar por aqui Desculpe pessoal Eu não tava falando muito Hoje eu tô um pouco desanimado De novo Como sempre eu fico Eu gosto muito de uma pessoa E como sempre né Eu tô um pouco triste Que tão sendo umas flores Então Acaba acontecendo isso Vamos ver aqui Um tesouro a gente pegou ali né Eu não sei se esses tesouros Contam pessoal Naquele negócio Se não contar Eu tô Fim que nem claro Porque eu não sei onde tá Os outros tesouros Eu sei que faltam oito tesouros Esse aqui né Esse aqui foi por onde que eu vim né Acho que foi Bom Aqui tem que ter algum Alguma coisa né Vamos começar por aqui pessoal Acho que é por aqui ó Não? Não? Não dá pra subir nesse negócio Não dá Ah Ah bom Mas não é por aqui não Bom Vamos ver se é por aqui Também não é Tem alguma coisa aqui? Deixa eu ver Ou embaixo da água não é Pessoal Deu uma travada aqui Deu uma travada Deu uma travada Deu bem séria Ou ali não é Aqui acho que muito menos Nem ali Bom Acho que só pode ser por aqui ó Difense Cara já era Bom Mas tem do outro lado ali Eu quero saber Ah tem Tem outros cantos do outro lado ali Então tá bom Vamos ter que ir pra lá Bom Assim eu espero Temos que ir pra lá né Porque eu acho que tem coisa lá Dois tesouros Três tesouros Já peguei aqui né Ali tem uma bandeira borgia Eu estou vendo Outro foice Outro foice Outro foice Outro foice Venham Vem Foi mais um Foi outro Foi outro E foi outro Ele nem consegue se defender A minha arma é muito forte Noventa e dois Falta nove Bandeiras Só As bandeiras Provavelmente Eu não vou conseguir Pegar todas Pessoal É Aqui Mostrando pra vocês Bom É pra cá mesmo Mas é que se eu Vim pra cá Acho que tem alguma coisa ali Tem Não Tem nada não As bandeiras Eu acho que eu não vou conseguir Pegar todas Pessoal Os tesouros Eu espero que eu consiga Mostrando Em vídeo pra você Acho que algumas bandeiras Eu vou ter que iniciar A primeira missão do Romulo E fazer de novo Porque deve estar lá A bandeira Então vamos lá Vamos rápido Pra mim não perder Vamos correr Vamos correr logo Aqui Corre, corre, corre Corre esse Corre É Obrigado Do mesmo jeito Fiquei bem Do mesmo jeito Ah não Se não é aqui Eu não sei onde que é Pessoal Ah não De novo Com a espada Muitos estão caindo na água E morrendo Muitos estão caindo na água E morrendo sozinho Isso ajudou bastante Bom Dez quadrados de vida Eu não perdi Pelo menos isso Eu não perdi Agora começar a guerra Venham 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 Quem mais? Quem mais quer morrer aqui? Isso Venham Isso Morreu Venham Quem mais? Quem mais? Você? Morreu Morreu E agora? Morreu Quem mais vai vir agora? Vem Pode vir Morreu Quem mais? Vem Muito fácil isso Só os homos Traerão a paz Vamos ver então Quem é que vai trazer a paz aqui Vamos lá Vai Quem é o próximo? É do meio Vai morrer Nossa Os caras são muito fracos Não fazem nenhum dano Eu falo isso e daqui a pouco eu recebo 10 danos Eu já tinha recebido 10 danos Eu já tinha recebido 10 danos Eu já tinha recebido 10 danos Eu digo na verdade Eres tu quem miente ao povo Dá-me a hoja de códigos O único que te daré é a morte Então venha Ótimo Perdi dois quadradinhos de vida só Ainda bem Deixa eu ver Deixa eu ver antes aqui Pessoal Se a gente não temos Nenhuma bandeira Nenhum treco aqui Pra ganhar Bom, não tem nada não Não vai ser aqui Não vai ser aqui Vamos lá Aqui Bom, agora eu acho que temos que fazer assim Opa Não consegui cair Ainda bem que eu não morri Opa Ainda bem que eu caí Olha, a gente tem uma bandeira Ainda bem que eu caí mesmo Olha, a gente tem uma bandeira Olha, essa bandeira aí Viu E agora? Vamos pegar essa bandeira aí Aqui não é Em cima tem um buraco Não, acho que vai ser do outro lado Ah, vai ser ali Já sei onde que tá Perdi a gente pega Daqui Pra cá Da meia volta Da meia volta Bonita queda Pronto, ali é pra gente entrar Mas Tem coisas ali, ó Não, só um baú aqui, mano E o treco lá E o treco lá Viu, velho Tem a bandeira Do outro lado Onde será que vai ser? Acho que vai ser do outro lado Aqui, viu O tesouro O tesouro está aqui Deixa eu pegar esses baús O último tesouro do Rombo Que eu acho que vai ser, né Esse daqui Pra todos os baús Mano, só achei estranho Aquela peça ali, mas Tem que ter alguma coisa Pra lá, velho Vamos ver ali, pessoal Tenham paciência aí Nem vai ser Mano Ah, finalmente Agora deu 93 aí Bandeiras Borgias Pegas Foi bom Uma eu sei onde que tá Tá lá em cima do castelo do Papam Acho que aquela é a última, né Vamos deixar quase pra última Só que eu não sei onde mais Vai poder ter bandeira Borgia Não faço ideia Vamos lá Então pegou Pegamos o último Tesouro do Romulo 144 mil reais Nós temos aí Francos, né Francos Vamos perder mais de 10 quadrados de saúde Sistema de controle do ânimos A base Já estou com o livro aqui Então vamos fazer aquele sujeito 16 Bom, pessoal Vou falar pra vocês Eu peguei os códigos Eu peguei os códigos porque é muito difícil fazer aquela Aquelas coisas Mas Vamos pegar o negócio do Armadura Não tem nenhum lugar mais Deixa eu ver Não Missão da Cristina Não É, pessoal Vamos Pegar o tesouro aí pra gente O tesouro é nosso Vamos passar nesse arco aqui E reconstruir o arco Vamos lá Vamos lá Preciso de um banco Pra tirar o dinheiro A gente Vamos ver aqui Isso Vamos ver como que tá os assassinos Completo com êxito Guerreiro Viterano, viterano Vamos ver Todos voltaram? Sim Isso aqui Isso aqui tá quase lá Estamos quase com todos os virados assassinos mesmo, né? Vamos mandar ele pra mais alguns lugares Contratos Esse contrato tem que ser assim Eles passarem de nível Pronto Vai assim Pronto, já era Foi enviado já Foram todos enviados Vamos renovar aquele lugar agora Vamos lá Vamos lá Nos negócios Pessoal E nós já começamos os sujeitos Lá embaixo, né? Vai estar o arco do Tito Arco do Tito Estará lá embaixo Falta cinco lugares Pra renovarmos Um deles é o Panteon Acho que vamos fazer também, né? Tem um sujeito lá Então nós vamos ter que fazer Então eu já compro o Panteon Também Eu queria achar um banco por aqui, mano Aqui Este daqui Temos que comprar, né? Isto Vinte mil É nosso Agora vamos tirar a marcação aqui E colocar ela na armadura Deixa eu fazer um negócio rapidinho, pessoal Vamos ver Aqui É o último lá Memórias adicionais Vinte e quatro Oitenta e dois Falta mais um Oitenta e três Que é o lugar certo Onze Falta oito De lugares secretos Dez plumas Trinta e seis Mano Tá faltando oito tesouros Eu não sei onde que estão Os oito tesouros Isto é ruim Falta oito tesouros Vou ter que dar um jeito De procurar depois, pessoal Eu entrei em todos os lugares Para comprar Mapa de tesouros Mapa de tesouro Compramos todos Não existe mais Nenhum mapa de tesouro Para a gente Comprarmos É estranho, pessoal Muito estranho Tá faltando Tá faltando alguma coisa Em algum lugar E tá difícil de adivinhar Poxa, ele é facinho, viu? É, para cá agora, né? Tem que estar Aqui Chegamos E vamos Abrir A grande armadura Os quatro Armas desbloqueadas Daga de busto Conseguida Armadura de bruto Conseguida Mano Da hora As coisas aqui Aqui não tem nenhum tesouro Então vamos começar O nosso sujeito Nossa missão Do sujeito 16 Vamos só sair daqui Esse aqui Esse aqui eu comprei, né? Esse lugar aqui Acho que comprei É meu Esse lugar Então vamos ver aqui No mapa Onde está Os sujeitos Peraí, pessoal Vamos fazer Primeiro assim Rapidinho Ó Comprado Aqui não está comprado Deixa eu comprar Onde está essa placa Tem que estar aqui Para cima Não está comprado Mas vai ser comprado Agora Comprado Pronto O lugar é meu também Eu não sei quantos faltam Um quarto Três lugares Para comprar São três lugares Então deixa eu tirar Deixa eu ver quantos lugares Faltam aqui Pessoal Ó Comprado Aqui Deixa eu ver aqui Falta esse Termas Um Um lugar Um lugar Deixa eu ver se tem mais algum aqui Inovado Tem que ser aqui Para dentro Aqui ó Dois Dois lugares Faltam dois só Acho que faltam dois só Dois lugares aí Isso Dois lugares Agora vamos aqui Base de dados Lugares São dez Então vamos contar Se tem dez aqui Tem que ter arrumado Dez lugares É Campamento Pretoriano Um Dois Três 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 lugares Quatro lugares Cinco Seis Sete Oito Nove 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 Hum Falta alguns lugares Para me encontrar Aqui que eu não sei Deve que andar Por todos os lugares Aqui Vamos começar Pelo panteão Então Mano Tem lugares Tem lugares Que eu não conheci Da cidade Como assim Muito estranho Vamos encontrar Uma abertura Aqui Um lugar Rápido Para viajar Vamos encontrar Aqui Uma viagem rápida Viagem rápida Ali Então vamos Vamos pra lá Tchutututu Vamos Subindo Subindo Não Aqui dentro Não é É pra cá Opa Mas já tomei Já o remedinho Vamos lá Mano Queria saber onde está Esses oito tesouros Aí Vou ter que procurar Depois Tá bom Tá pra cá Opa Aqui tem um lugar Para comprar Basílica Deixa eu ver Se essa basílica Evangelico Também é É que o ruim Que a gente tem que Ficar olhando em tudo Né pessoal Que é Direto Vamos ter que Olhar os lugares Aqui Basílica Esquece aqui Basílica Júlica Não Essa aqui eu conheço Dentro do Vaticano Rosa em flor Também conheço Castelo de São Ângelo Meu Deus Lá é um castelo De São Ângelo Caramba Quartel de Alviano Conheço também Cláudia Coliseu Palácio do Senado O Panteão Onde que a gente Vamos agora Pra Pra fazermos E tem essas Tem ó Quanto um Dois Três Quatro Quatro lugares Pra ser descoberto Ainda Bom Lugares secretos Pirâmide Palácio Termas Coliseu Que é um Que tem Documentos Todos os Todos os Todos os Perdomínios Cartas Então vamos lá Vamos no Panteão Tchau 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 Aqui tem Um sujeito Mas já vamos Comprar também Este lugar Bom Compramos quase Tudo já Só falta um lugar Pra gente Comprar Aqui ó Eu já vi Que tem um sujeito Ali pessoal Esses lugares Que brilham Serão os lugares Dos sujeitos Ali é o sujeito 16 Vamos pegar Vamos conhecer Essa memória Entrar dentro Da memória Has saído do sistema Onde está Não sei É alguma memória Fragmentada Estou perdendo O controle De la frontera Entre o Animus E a sua mente Deberíamos parar Estou bem Vamos a continuar Então vamos lá Grupo 1 Vamos lá Cargando Dormindo Dormindo Dominando Tudo Não funcionavam É então Dominando Tudo Não funcionava O governo Governava Desde o alto Então Governo Primeiro Terceiro Quarto Oitavo E décimo Cargando Conseguimos Também né pessoal Peguei todos os códigos Ok Peão Sei que é o peão Aqui Cargando Cada vez São mais Conscientes Da nossa Existência Não podemos Confiar Em deixar O divino Da Aristocracia Para manter O controle Necessitamos Um novo sistema Algo muito Mais sutil Cargando Zona em Quarentena Eu odeio Essa zona Em quarentena Viu Quarentena Levantada Vamos nós Temos Temos só Uma imagem Ainda Então Vamos ter que abrir O vídeo Inteirinho Grupo Grupo 2 Grupo 3 Bom pessoal Vamos ver Onde que a gente Vamos Tem que ser Outro lugar Agora Conseguimos Primeiro Deixa eu ver Aqui Tem que ver No mapa Deixa eu ver Base de dados Lugares Onde vamos Agora Eu sei que no colisão Tem um Por o marcador Dá pra por o marcador Né Ótimo Deixa eu ver Onde que é Onde que é Ixi É bem lá Vou pegar Aqui a viagem Rápida E vamos Descer Lá Perto Lá Depois Temos que Encontrar Os outros Lugares Também Tem mais Lugares Pra Descobrirmos Aí Aqui Campamento O grupo 1 Então foi feito Já Mano Vai ser Difícil Achar Os outros Lugares São Quatro Lugares Perdidos Aí Depois Eu vou Procurar Vamos lá É bem lá Que está Vou estar Pra cá Agora Saber Onde Está Vai ser O osso Encontrar Esse lugar Vai ser O osso Eu acho Que vai estar No castelão Principal Tem que estar Por aqui Ali Sabia Que está Por aqui Está Bem ali Vamos até Quadrado De novo Qual grupo Vai ser Esse Grupo 2 Certamos O grupo 2 Cargando O indivíduo Persegue O seu próprio Benefício E isso Está guiando Com muitas Obras Com muitas Outras Coisas Por uma Mão invisível Para promover Um fim Para promover A um fim Que não tem Parte Com sua De sua Intenção Cargando Cargando Bom Aqui lá Vem os códigos É Vamos virar O Ok Segundo anel Segundo anel Né Segundo anel Não Não Deixa eu ver Como que é Aqui pessoal Segundo anel Deixa eu ver Se aqui dentro Segundo anel Duas vezes Para a direita Uma Duas Duas Isso Isso Ok É Terceiro anel Três vezes Para a direita Três vezes Para a direita Quarto anel Quatro vezes Para a esquerda Um Dois Três Quatro E o quarto anel Quatro vezes Para a esquerda Um Dois Três Quatro Não Não Oxe Acho que fiz alguma coisa errada Pessoal Não Brinca Que eu fiz alguma coisa errada Né Vamos fazer assim Assim fica mais fácil Não Assim Mano Confusão Isso Ah pessoal Não sei o que eu estou fazendo Mais aqui não Bom Bom Meio não dá para mover Aqui está certo Não Que legal Agora é só fazer assim Já sei Aleluia Graças a Deus Conseguimos Conseguimos É A maioria Do A maioria Dos bens Que são objetos De desejo Se consegue Mediante trabalho E podem ser multiplicados E podem ser multiplicados Não Somente Em uma nação E sim Em muitas Quase ninguém Limita Quase 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 ninguém Limite Assignable Eu achei Não sei o que é Assignable Esqueci Eu acho que deve ser Igual E sim Estamos dispostos A decidir O trabalho Necessário Para obter Luz Ok Vamos nós Isso aqui Está confusa Deixa eu ver Eu não vou ficar Olhando o papel Lá não Pessoal Porque eu acho Que não vai Diantar em nada Aqui é assim Espera aí Aqui é assim Esse é assim Esse é assim Espera aí Não Esse aqui é assim Deixa eu ser assim Foi Esse aqui foi mais rápido É Se há Se há Afundado Afundado um grande império Com o único propósito De crer De criar De criar Um povo De clientes Não é muito difícil Determinar Quem são Os contribuintes Do sistema Mercantil Complexo Nolo os consumidores Os consumidores Podem pensar Pensar Custos Quais interesses Se tem percebido Por completo Se não os produtores Se não os produtores Cujos interesses Estão sido Atendidos Com tanto Esmero Com tanto apreço Seria isso Outra imagem Meu Deus do céu Vai ser mais difícil Agora Então Tchau 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 Vamos ver aqui. Acho que tem sido certo aqui. Foi. Um grande restaurante. Um país que faz provisões para aumentar seu número de habitantes, cuja situação é boa e cujo o povo tem uma mentalidade adaptada ao comércio, nunca fracassará a hora de ser beneficiados na balança. Sempre que o trabalho e a indústria de um povo está bem, esqueci, genostinados, bem gerenciados e bem dirigidos. Cargando. O que? Loooo. Loooo. Lolo, 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 lolo. Não está escrito ali. Por xadrez. Esse aqui eu também sei, já. A força do trabalho aumenta a direita dos irmãos. Então, os irmãos são os peões. Então, a direita dos irmãos vai ser esse aqui que vai aumentar. Cargando. Zona em quarentena. Ai. Dessa a zona em quarentena. Zona em quarentena. achamos achamos um nossa tem que ser muito rápido pessoal tem que ser muito rápido isso conseguimos aí a segunda memória reproduzir puzzle vamos ver não 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 reproduzir isso não ah não pessoal não quero reproduzir tem que reproduzir agora pessoal não 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 reproduzir puzzle não vamos lá de novo 1 1 3 4 8 10 eu não queria reproduzir isso pessoal agora tenho que reproduzir vamos fazer rapidinho aqui e aqui e aqui pronto já foi esse cargando ok cargando vai logo zona em quarentena quarentena levantada ok sai logo isso daí não reproduzir fragmento reproduzir fragmento reproduzir fragmento não repetir puzzle não então vamos lá lugares vamos ver onde que vamos vamos ver onde que vamos monte 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 aventino onde que vai ser esse monte esse monte de bosta vai ser ali longa caminhada viu vamos pegar ali de novo viagem rápida eu sempre me perco nesse lugar velho é aqui a saída ruas totalmente vazias não sei porquê opa cometei de novo vamos fazer só mais um aí pessoal mais um sujeitinho pra terminar mais o vídeo eu ia fazer uma hora e meia de vídeo pessoal só que tá um pouco tarde também eu quero fazer um vídeo grandão aí do Resident Evil fazer dois pelo menos né pronto tá aqui vou ter que andar por toda a cidade ainda fazer um monte de coisa por isso que vou terminar o vídeo mais cedo mais cedo não né deu uma hora é de vídeo eu gostaria de fazer uma hora e meia só que não vai dar tempo e amanhã eu tenho que fazer a prova do Enem tô perdido amanhã vai ser um vídeo também um pouco bem rápido vamos lá falta pouco vamos lá continuar subindo sobe 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 esse auditório Monte Alventino é o outro lado é outro monte é outro lado é outro monte são dez então nós fizemos dois aí Monte Alventino ai ai é osso é osso é osso é osso esse sujeito ai então ali não é aqui não é tem que ser por algum lugar aqui será que não é lá em cima pessoal não não velho tentando subir aqui cara isso vou fazer assim né e nós vamos olhando assim agora facilitar mais é ali ó já encontrei ó está bem ali vai vai oxe pula pula aí mano caramba deu uma travada velho pula 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 isso mano e agora como não tem como ir pra lá mano oh velho não era pra cair caramba como velho dá raiva isso mano eu não fiz nada cara desde o burro é desde o detório burro bom alguma coisa me disse que não é por aqui tem que dar a volta como sempre como sempre temos que dar a volta que não é por aqui Pronto. Entramos. Vamos para o terceiro grupo agora. Vamos ver. Grupo 3. O grupo 3 é um pouco mais complicado. Desaparecido. Cargando. Cargando. Estou cagando. Ah, eu dei essas coisas demais. Ah, eu dei uma foto logo abaixo. Abaixo de um dólar. Um prédio. Hum. Achamos. Nossa, mano. Já tinha a foto da abstergo lá, cara. Caramba. Já mostrando que ia ter abstergo. Então aqui tem que ser um... Um 4. Um 0 cortado do outro lado. Assim. Outro 0. Só que cortado do outro jeito. Isso. Um 4. Invertido. Ah, não. Pronto. Cargando. 22 de julho de 1954. Companheiro governante, bem-vindo. Me dirijo a vós outros, porque um pisos... Me dirijo a vocês, porque uns pisos mais baixos, uma revelação silenciosa se está gestando, se está aparecendo. Onde eu vier, como muitos sabiam, isso fundamentale, nananá. Lenos de montagem, o sistema... Que usamos para controlar os ambos, ambos, esses adicionados em algum conto do resto do dinheiro. Capacilitamos e escravamos trabalhadores por iguais, pelo sonho como futuro. São necessárias. Em 1918, os nossos fundadores disseram o plano. Nos outros, devemos levar-lo a cabo. Bom pessoal, então está falando aqui sobre... Sobre as coisas que o Abistrego escondeu. Aqui o xadrez. Então, como Conceicione, pelo menos sacrifício... Ah, um peão se sacrifica para o bem do maior. Então esse vai comer esse. Cargando. Zona em quarentena. Cuarentena levantada. Bom. Mano, não apareceu em nada o dos fragmentos ainda. Muito doido isso. Então é isso aí pessoal. Não sei se está buscando algo de edificio, mas na última vez escaneaste com a vista de aquele encontro. Aqui nós conseguimos ver a cidade inteira. Eu vou ter que andar na cidade inteirinha para ver quais são os lugares que eu esqueci de ver aí pessoal. Não faço ideia. Ali naquele canto não pode ser. Lá em cima. Mas eu vou ver aí pessoal. Vamos ver aqui no nosso ADNA aqui. Para ver quanto está. 67% completo já. Então é isso aí pessoal. Eu vou ficando por aqui nesse vídeo de Assassin's Creed. Espero que tenham curtido. No próximo terminamos o Animus. E talvez se sobrar tempo aí fazemos alguns contratos de ladrões para encerrarmos a série. E se vocês tenham curtido. Muito valeu. Um abração a todos. Até a próxima. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.